Salmo de número 5 diz assim, Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresentarei a minha oração e vigiarei. Olha o segredo do Salmo, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a tua vista, odeia todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua bondade. E em teu temor me inclinarei para o templo santo. Porque não há retidão na boca deles, e as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é como um sepulco aberto. Lisonjeiam com a língua, mas seu coração está podre. Declaram-os culpados, ó Deus. Caia por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegre-se todos que confiam em ti. Exultem eternamente, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circuncidá-loás a tua bondade como a de um escudo. Cercá-loás, circuncidá-loás a tua bondade como quem cerca de um escudo. Meditação do Salmo 5. Uma palavra muito forte aqui. O Deus da minha meditação. Sabe? Onde é que eu coloco meus pensamentos? Meditar é pensar no que eu estou aprendendo. Tem gente que aprende de tudo, menos da palavra de Deus. Da fé que você diz que tem. Então, quando você tem fé, você tem que meditar nele. E a sua meditação, muitas das vezes, está focada no problema. Foca em Deus. Medita em Deus. E você vai ver que, pela manhã, você oferece uma oração. E vigiará durante o dia. Deus é quem vai fazer a justiça, porque no versículo 1, ele diz. Alegre-se todos que confiam em ti. E alegrem eternamente os que, porque tu os defende. E em ti se gloriem os que amam teu nome. Porque tu abençoarás o justo. E vai cercá-los com bondade de um escudo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena praticar bondade. Deixa eu terminar aqui essa parte de dizendo a seguinte coisa. O errado vai continuar sendo errado, ainda que todos estejam fazendo. O certo vai continuar sendo o certo, ainda que poucos ou até nenhum perto de você esteja praticando. Não ande pelos momentos dos outros. Faça o que é correto. E Deus te visitará com justiça e te abençoará. Vira essa chave e fica na paz. Alegre-se é natural. Obrigado.